Estamos a caminho da... como é a universidade? Chef Shaulana A gente fez uma paradinha E agora estamos muito animados, muito felizes Porque acabamos de receber uma ligação do aeroporto E as nossas malas chegaram E eles vão mandar pra Pes E aí a gente vai pegar lá amanhã Então vamos trocar de roupa, vamos tomar um banho decente Colocar uma roupa nova E aí agora a gente vai comer um pouquinho Porque daqui pra lá são 4 horas de viagem E aí Estamos agora nas portas de... Chef Shaulana Chef Shaulana Quando a gente chegar lá eu mostro um pouquinho mais Um pouquinho mais da história da cidade Da cidade azul E aí 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 Acabamos de chegar aqui em Chef Shaulana Barraché Barraché E aí E aí E aí E aí Tem duas teorias Sobre o motivo da cidade ser azul A primeira delas É pra reproduzir a visão do Paraíso Por isso azul e branco Representa a cor do céu E a segunda, que é a cor que tingia os objetos do Antigo Testamento. Bom, então agora a gente vai jantar aqui no restaurante Aladim, que o guia nos indicou, dentro da Medina de Chef Chouin. Isso. Bom, a gente pediu aqui no Aladim esse full menu, que é o menu completo, que tem a entrada, o prato principal e a sobremesa. Aqui no Marroca, sempre quando você chega no restaurante, você pede um prato, alguma coisa, eles sempre começam com a entrada deles, que é o pão. É com azeitona. Às vezes tem restaurante que tem pasta, coalhada, mas geralmente é pelo menos esses dois. E aí depois quando vem a entrada que a gente pediu, é super bem servida. A gente esqueceu que no Marroca sua comida é bem servida. Olha o tamanho dessa salada. Então a gente pediu a salada, cada um pediu uma salada. Isso é só a entrada. É só a entrada. Fora o pão, né, que chegou, como vocês viram. E agora, cada um pediu o prato também, eu pedi uma carta. Você pediu carta também, né? Todo mundo. Todo mundo pediu carta, mas é diferente. O tipo, como é feito, né? Agora vamos ver. Para se eu soubesse. E esse queijo aqui é queijo de cabra, né? É. É muito maravilhoso. Eu acho que é melhor nem falar, porque as pessoas vão falar, nossa, por isso que você tá gordo. Olha então. Ah não, deixa eu filmar de vocês, gente. Não, eu já tô com isso. As pessoas vão falar o quê? Por isso que você tá gordo. Olha, tá batado por isso não. Deixa eu filmar de vocês, não vai pra batata frita. Gente. Vem, então todos vêm batata frita. Deixa eu falar uma coisa. Não me dá pra você que eu quero ler isso. Gente, batado só. Mas isso aqui é um churro. Isso aqui é um bebê. E batata. A gente vai comer, né? Sabe do mundo, né? Tô. A gente vai comer as pessoas que as pessoas vão achar. A gente come tudo isso toda vez, mas não. Vamos comer essas duas capras aqui, comer um papinho de batata e pronto. Aí o deles não tem o batata. Isso aqui é uma taginha capra, que é almôndega, né? De carne, um ovo. Eles querem brujar e colocam no forno e em molho. É um prato assim, pra quem tá procurando comer menos e quer cuidar. Para. Eu peguei sem querer. Pra quem quer uma alimentação mais leve. Ai. Eu não vou comer toda essa batata. Vocês podem ver depois, eu vou filmar pra vocês verem. É um prato chípico. É um prato chípico. É um prato chípico. É um prato chípico. Bom, eu comprei essa luminária. Ela tava 200 de rãs. Eu consegui comprar por 250. Ou, por 150. Porque 200 já tava um preço bem barato. Pra ser um trabalho feito à mão, né? Mas, como é costume negociar aqui. Eu consegui ela por 150. Que é um bom preço. Porque, convertendo, vai dar mais ou menos uns 15, 14 euros. Que dá mais ou menos uns 50 reais. Então é um preço muito bom. Por ser um trabalho desse. Muito bonito, como vocês podem ver. É isso. Bom dia. Começava o dia aqui em Chefchaouen. Nós vamos ir agora pra Medina pra tirar umas fotos. E de lá a gente vai partir pra pegar a viagem. E de lá a gente vai partir. E de lá a gente vai partir. Bom, então estamos chegando aqui na cidade de Volubilis. Que é a cidade romana antiga. A cidade romana antiga. Aqui perto de Magnus. E essa cidade é um sítio arqueológico super bem preservado. Eles... Eles... Os berberes... Os berberes... Berberes? Berberes. Eles chamam de ou lili. Significa o nome das flores de oleandro. Que revestam o leito do rio mais próximo. E é um passeio que demora mais ou menos uma hora pra você visitar. O ticket custa... O ticket custa... Dez? Dez de reais. Dez de reais. Que é um ano. Por produto. Mas se você quiser tem o guia lá fora que é mais de 15 euros. Mas a gente não pegou. E... As dicas que eles dão pra entrar aqui é que você venha ou de manhã cedo ou no fim da tarde. No início da noite. Porque não tem sombra. É tudo pedra. E... Céu aberto. Céu aberto. E eles falam pra você trazer muita água também. E são muitas elevações. Você sobe e desce. E o percurso? E o percurso dura em torno de uma hora. E o percurso dura em torno de uma hora. O local foi povoado desde o século III a.C. Até o ano 40 d.C. E Volubilis é o sítio arqueológico mais importante do Marros. E o percurso dura em torno de uma hora. E o percurso dura em torno de uma hora. Música Chegamos em Magnus Agora são 3 horas da tarde Vamos almoçar Estão com fome? Estou com fome Estou com muita Estou com fome Estou com fome Estou com fome Tadinho, olha lá Só arroz, porque está mal E esse daqui é um... Tipo um Gatorade Frango Com batata E arroz Ui que é a mesma coisa Vai, que prova aí Vamos ver se está bom Me fala se está bom Vamos ver se é arroz Kips Obrigado Bom? Maravilhoso Aprovado? Sim Eu estou preso E aí? O que? Não, pode filmar Eu perguntei para uma mulher Em francês? Eu perguntei se era a senhora do Giacan Ela falou que aquele que eu apontei não Aí ela me mostrou um outro Aí ela falou que você quer Para quê? Para comer ou para cosméticos? Cosméticos Aí ela me mostrou os vidrinhos Maior era mais ou menos assim Onde você foi isso? Agora? Ah, quando eu já tinha entrado no carro É... O que eu ia te falar? Você sabe em francês, né? Estamos lá entrando na Medina de Méquinas A gente vai passear um pouquinho aqui Durante umas duas horas Tem um guia local Que a agência disponibilizou para a gente Aqui em Méquinas Para a gente conhecer um pouquinho mais Da história da cidade Da história da Medina Que é onde a gente vai visitar Que é onde a gente vai visitar agora E saindo daqui A gente vai para frente Então, a gente... Estamos esperando O nosso guia Então, a gente vai tirar umas fotos aqui Na Constituição O Palácio Real se chama 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 Dar al-Majzen La Casa do Estado É a nomeação dele O terceiro cinturão A esquerda e por isso Há portas militares Um exemplo de uma porta militar Sem decoração E a direita A direita Vamos ver a entrada principal Estamos entrando aqui na Medina Ele estava explicando para a gente Que essa cidade de Méquinas É isso? É uma das... São as quatro cidades imperiais? São quatro cidades imperiais São quatro cidades imperiais Aí ele estava explicando como que funciona a Medina Que é a parte da cidade de Murada Primeiro, essa parte do muro é feita com terra? É, que é feita com barro, cal, madeira e bambu Isso Ela é feita com esse material por conta da parte térmica, né? Que ele falou que é quente no frio e frio quando está quente Uhum E ela tem uns furinhos também Que servem tanto para ventilar quanto para subir Para subir, quando eles estavam construindo principalmente Para colocar os andames Para colocar os andames E ele também tinha dado uma explicação anterior Lembra dos pássaros Porque como eram cidades muradas Que eram para proteger a cidade Então os pássaros dormiam ali à noite Se tivesse algum ataque, né? Alguma invasão Eles saiam voando E aí eles saberiam o que estava acontecendo Aí ele estava explicando também Que para ser considerada uma cidade Uma cidade... Imperial Imperial Ela tem que preencher Tem que ter três... Requisitos Três círculos, né? Estruturas Como é que seria a Medina Seria a parte do rei, né? Que aí fica... Do governo Do governo E a terceira... Administrativa, né? É, a parte administrativa E também da elite, né? Que a elite mora junto com... Com o rei Na mesma parte do rei É Tem que ter uma praça no meio Que interliga essas duas partes Essas três, né? Essas três partes E a terceira parte... É o do exército? É o do exército Do exército E é isso, agora... Agora a gente está... Nossa, quase caí Um buraco imenso Ia ficar lá mesmo Olha o tamanho Só que estava sem a... Sem essa grelha aqui Ah, fala do rio Ah, sim A água vem canalizada das montanhas A neve derrete A neve do Atlas derrete e é canalizada até aqui É que esse rio antigamente era utilizado para... Para dar água para os berbérios, né? Para os cavalos dos berbérios também Para molhar os... Os... Os cereais, né? Os cereais que eles estavam falando Sim, os cereais E é isso, então... Conhecemos Conhecemos a parte do primeiro círculo, né? Que é a parte... Seria a parte imperial, né? É que está Perto da próxima... É, está o estábulo Está o depósito de cereais A água O maior tanque de água Que tem no Marrocos É esse aqui Isso E a parte do governo Que está para lá, né? É, a parte do governo Que está lá atrás É isso Aqui nas zonas de transição mas, lateralmente, na zona residencial. Jamais não há tiendas aqui. Os ricos de La Merina viven sempre no fundo dos callejões. Hemos notado que cerca da entrada viven pobres, porque há ruído aqui. E para comprar uma casa a cercanhia é mais barata. Mas a 600 metros dentro há tranquilidade. E para comprar uma casa no fundo é caríssima. E os ricos de La Merina viven sempre no fundo dos callejões sem salida. Se vocês querem ver uma casa linda devem buscar no fundo dos callejões. Ah, sim. E dizemos também que há um gradiente positivo do nível social, a beleza das casas, a superfície das casas quando alejamos da entrada principal dos callejões. que estão no fundo dos callejões. com uma área de salida. a gente entrou aqui na parte comercial da Medina. Quando você entra na Medina, como ele estava explicando, primeiro tem a parte residencial, a parte de transição, que é onde a gente acabou de passar, e agora a parte comercial, que é só 30% da Medina. Todo mundo pensa que é um grande suco, que significa grandes mercados, que na Medina sai isso, mas na verdade não. A parte comercial são só 30% da Medina inteira. e jamais. 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 Acabamos de chegar aqui em Efés Não reparem a minha cara de acabado, tá, gente? Hoje em dia foi bem intenso Ah, conseguimos pegar as malas Vocês nem acreditam a felicidade Mas a gente conseguiu ir no aeroporto, conseguiu pegar a mala E agora a gente acabou de ir no nosso hotel Daí eles nos receberam com a comida Aí tem a salada O... como chama mesmo? Tagene de frango Tagene de frango com legumes E aquela ali é um prato típico de Efés Que chama... Pastilha Pastilha É frango com canela e amêndoas, parece, né? E açúcar E açúcar Frango, canela, amêndoas e açúcar Vamos ver como é o gosto Culinária exótica Culinária meio exótica Mas estamos aí Vamos comer porque, né? Ah, o Rodrigo tá no açô Porque não está muito bem ainda o estômago É isso Tá, vamos lá Pra hora mais aguardada E esperada Do amêndo jantar O frango Frango com açúcar e canela O doce de frango O doce de frango Especialidade de fez Especialidade de fez É a sobremesa Ah, quem come isso não precisa comer sobremesa É, não A gente esqueceu de mostrar o... O tagene, mas estava muito bom Vamos lá Você tá me filmando? Tô Me fala O que você achou? Como é que tá esse frango? Peraí Eu preciso Mais um pedaço Pra você saber O gosto Eu devo me preocupar ou não? Não sei Eu já tinha comido Em Marrakech Na praça Esse mesmo frango Mas só que Era um sabor muito diferente Era muito Muito ruim Na verdade Não tinha gostado Mas eu gostei Na verdade não é ruim não Esse é bom? Eu achei bom Tipo, é lógico É como se fosse uma massa Folhada E aqui tem o frango Acho que ele é frango moído Mas é bem temperado aqui Não é ruim É agridoce Você sente sim O gosto da canela Você sente o gosto do açúcar Mas eu não acho que Que seja uma mistura tão Ruim assim Na boca Dá pra comer sim Mas é um gosto bom? É um gosto Que não gostou? É um gosto Muito diferente É um gosto muito diferente Eu gostei Eu consigo comer Eu vou comer sim Tá Agora Ele não é ruim Mas é um gosto diferente Um gosto que a gente Não conhece Assim, nunca comi nada parecido Com isso Mas não é ruim É gostoso Eu achei Achei gostoso Acho que eu vou comer sim Também até o final Não é ruim Não é ruim Não é ruim Obrigado.